Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês trazer notícia atualizada sobre o Esporte Clube Vitória. O Vitória que está no mercado, o mercado movimentado do Vitória, Vitória que acertou com o atacante Matheus Dabor. Vocês devem conhecer Matheus Dabor, que jogou no Bahia, no Corinthians e estava sem clube. Estava treinando no Vitória. O Vitória só contrata a bolacha quebrada. Eu não gosto desse Matheus Dabor. Davó ou é Dabor? É Dabor. Sim, Matheus Dabor. Agora o Vitória está contratando outro atacante, Bruno Tubarão, que jogou no Pequeno Vasco. Bruno Tubarão. Outro atacante, Bruno Tubarão. E aí, muitos torcedores estão dignados com essas contratações. Mas nós, torcedor, temos que torcer que dê certo, que essas contratações dê certo. Mas são contratações que é uma aposta, pode dar certo e pode não dar certo. E aí, vocês gostaram dessas contratações? São contratações que vêm para ser titular ou para vocês são contratações aposta? Deixe aí nos comentários. E o Vitória, que tem sequência difícil, pega o Flamengo amanhã, depois o Parmeira, depois o Cuiabá, depois o Bahia e depois tem três jogos dificílimos também. É Vasco, São Paulo e Cruzeiro. Deixa o like, galera. Se inscreva. Senhor te abençoe, te proteja. Fui.